Então, o demônio, se é um espírito puro, quais são as armas dele? As armas do demônio são armas espirituais, ele age, portanto, no espírito da pessoa, não, sempre aqui uma resposta teológica, não através do acesso ao núcleo da alma da pessoa, à sua inteligência, à sua vontade, mas, digamos assim, provocando a alma da pessoa nas suas faculdades periféricas, poderíamos dizer assim, que é mais a questão da imaginação, onde acontecem as nossas feridas afetivas, esse tipo de coisa, essa seria uma explicação teológica possível considerando que o demônio é espírito puro, então, ele não entra ou sai, a palavra entrar ou sair, ela seria uma palavra para expressar, na verdade, a ideia de que ele está dominando uma pessoa, de alguma forma, que o demônio não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus, então, Deus é mais poderoso do que o demônio, embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, esses danos físicos são indiretos, a ação demoníaca seria uma ação indireta, porque ele age mais na natureza espiritual, para cada homem, para a sociedade, esta ação é permitida pela providência, divina providência, aqui que está a grande realidade, ou seja, se o demônio age no mundo, sabe porque que é? Porque Deus permite, isso é um escândalo, a gente fica assim, como é que Deus permite isso? Mas o Catecismo está nos dizendo isso, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo e o Catecismo tenta responder essa nossa indignação, como é que é possível que Deus permita a ação do demônio no mundo? Ele diz assim, a permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, tá bom? A gente não sabe por quê, por que Deus permite isso? Deus, nós não sabemos, o que é que nós sabemos? Aí o Catecismo diz, mas nós sabemos, citando Romanos 8, 28, que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, então, se Deus permite, é porque ele tem uma salvação, uma redenção, uma ressurreição atrás disso tudo.